Fala, galerinha! Muito bom dia! Bom dia, Salvador! Pra quem tá me acompanhando aí, viu que no vídeo anterior eu cheguei aqui em Salvador no rosto Recanto da Sereia. E, cara, olha que localização incrível esse rosto. Eu vou já mostrar pra vocês aí do ar, né? E olha o patrão aqui, olha. E a filhotinha? Ah, bacana! Mas olha aí, galera, que localização incrível desse rosto, pessoal. E a motocazinha, graças a Deus, faz insegurança. E eu tô há cinco dias... É, é o quinto dia aqui, cara. E chuva, galera. Chuva, chuva, chuva. Primeiro dia que o solzão abriu aí. E bora conhecer Salvador, né? Estou esses dias todos por aqui e não tive oportunidade praticamente de sair. Mas bora lá. Vou aproveitar e vou conhecer junto com vocês aí. E bora começar esse vídeo assim. Já que vocês estão se identificando aí com o meu tipo de viagem, deixa eu mostrar pra vocês onde é que dá pra ficar aqui em Salvador. Que no caso é no... Bom dia, bom dia. Que no caso é no hostel Recanto da Sereia. E olha que incrível esse hostel aqui, galera. Cara, ele fica na Pedra da Sereia. Eu vou já colocar na descrição aí pra vocês o endereço direitinho. Mas super bem posicionado. Peraí que eu tenho que abrir. Super bem posicionado. Aqui em Salvador. Vou já mostrar pra vocês que eu como lá em Recife. Bom dia, vai aparecer no YouTube. Mas vou mostrar pra vocês como lá em Recife. Eu peguei a bikezinha do... Do Itaú. Olha lá, recepção aqui. Nenê, pessoa super simpática que trabalha aqui. Lili, me perdoa. Galera já sabe aqui nos vídeos que eu não consigo gravar nome. Pessoal, banheiros pra cá. Vou apresentar rápido pra vocês. Mas banheiros aqui, uma área de serviço pra cá pra trás. Pra cá ficou o quarto feminino, né, Lili? Aqui tem uma suíte, né? Bora lá. Mas cara, deixa eu mostrar pra vocês aqui. É a vista especial que tem aqui. Opa, licença aí. Só mostrar aqui o quartinho. Olha aí, galera. Aqui onde eu tô hospedado hoje. Aquela baguncinha como sempre. Meu brother Rafinha, né, Rafinha? E olha essa vista aqui, galera. Top demais, hein? Ó, e eu vou mostrar pra vocês, inclusive, bem ali. Ó lá. Opa, deu. Bem ali. A bikezinha do Itaú. Eu vou tá usando hoje pra dar aquela pedalada e conhecer um pedacinho aqui de Salvador. Bora lá, galerinha. Agora sim, bora começar o dia. Vamos dar uma volta, fazer um exercício de bike e aproveitar e conhecer Salvador. Como eu já falei pra vocês, eu vou hoje dar essa volta nas bikes do Itaú. Não é nenhum tipo de comercial também, mas eu acho uma iniciativa bem bacana. Porque, enfim, é um rolê bem acessível de se fazer. E, cara, da mesma forma que eu prefiro viajar de moto do que de avião, onde tu tem a oportunidade de conhecer mais coisas por ir de uma forma mais gradual, a bike faz o mesmo, né? Bora lá. E aqui, pertinho do hostel, já tô chegando. Aqui, ó. Bem aqui é o hostel. E tô chegando já aqui na praça, onde tem a bike, como é que eu mostrei também aí pra vocês nos vídeos. Bora lá. Deixa eu pegar a minha bike aqui e pedalar. Bem pertinho do hostel mesmo, cara. Só fiz de ligar e ligar de novo aqui o vídeo. E olha lá, galera. Eu não vou fazer um tutorial, mas depois que você escolheu aqui o plano e a forma de pagamento, eu volto aqui e já vou desbloquear a minha bike pelo QR Code. Clicou aqui, ó. Você já vai escanear a bike. Foi. Carregando informações. Se alguém ver meu vídeo lá em Pernambuco, em Recife, cara, eu querendo escanear tudo, menos esse QR Codezinho aqui da bike. Mas bora lá, galera, que meu tempo já tá correndo e bora começar a pedalar. Fala, galerinha. Muito bom dia. Agora sim, dando uma pedalada aqui. Um exercíciozinho com uma vista dessa. podendo estar numa cidade diferente, num estado diferente. Fazendo uma atividade diferente também, né? Segunda vez que eu tô gravando pra vocês aqui com a Bike Itaú. Isso não é comercial, galera. Inclusive, quando eu fui pegar a bike aqui, eu tive um probleminha e acabei tendo que entrar em contato lá com o serviço de atendimento. na hora que eu fui puxar a bicicleta, ela deu uma travada e acabou me cobrando. E, enfim... Cara, eu acho esse passeio aqui de bike pelos lugares, principalmente quando é uma cidade assim... Pô, deixa eu ver se eu consigo... Não, peraí. É, vai ficar aqui mesmo. Esse barulhinho chato. Quando o passeio... Eu acho o passeio de bike especificamente muito bacana porque você consegue, além de fazer um exercício, conhecer gradualmente o local, né? O espaço. Esse é do Itaú, da prefeitura. Na minha cidade tem um da prefeitura, né? não tem muitas paradas aqui, como, por exemplo, essa iniciativa do Itaú aí. Mas, olha aqui, ó. Eu acho que eu andei talvez um quilômetro no máximo e já tem outro ponto aqui de apoio do Itaú. mas, de qualquer forma, é isso. É um passeio bacana, vale super a pena e super indico pra vocês. Cara, ontem eu... Na realidade, foi ontem que eu comecei a gravar o vídeo. Eu ia saindo, gente. Fiz o vídeo lá pra vocês de drone, né? Tava saindo ali, mostrei o hostel. O vídeo de hoje aqui, na realidade, ele tá sendo feito no outro dia, né? Porque, quando eu fui fazer a gravação de drone, eu fui tão longe com o drone, eu vou mostrar pra vocês aí na gravação, que, na volta, eu quase perco ele. Eu fui a favor do vento e ia voltar com mais ou menos 60% de bateria ali, tava tranquilo. Só que, na volta, eu tava vindo contra o vento. Então, já fica a dica aí. Quem tem drone, cuidado com o retorno aí, porque a velocidade foi bem menor e o esforço dele foi maior. Então, acabou que consumiu mais bateria. cara, e a volta que eu já dei aqui em Salvador, eu curti pra caramba. Galerinha, até aproveitando, eu cheguei aqui já faz alguns dias, peguei um, uma puta chuva aqui, cara, tô aí uns cinco dias de chuva. Só ontem e hoje que fez um sol bacana. Mas, mesmo assim, consegui conhecer meu primo aí. Eu tenho um primo aqui em Salvador, acabei conhecendo ele e também dei uma volta, consegui, através das amizades no hostel, fui pra um show de jazz aí, bem maneiro. Então, eu não posso falar pra vocês que eu não fiz nada. Eu realmente consegui dar um rolezinho aí e conheci um pouquinho a cidade. Cara, essa bicicleta vai quebrar a qualquer momento aqui. Não é possível. Lá em Pernambuco, eu peguei uma bike muito bacana, velho. Agora aqui, o bagulho tá ruim. Tá fazendo um barulho pior do que o do meu joelho. essa orla daqui é muito bacana, cara, na moral. Ah, uma subidinha. Deixa eu passar nessa subida aqui, galera, e já volto a falar com vocês. Tá menos íngreme agora aqui, mas dá pra falar de forma mais ofegante que vocês. Cara, eu tô indo agora dar uma visitada no Pelourinho. Pra quem não sabe o que que é, basicamente, a Bahia, ela tem um poder, tem uma história muito forte pro Brasil inteiro, né? Enfim, a Bahia, acredito que é um dos estados mais importantes do Brasil. Não sou a pessoa mais estudiosa pra tá falando isso, mas enfim. E cara, devido ao ao tempo, vamos dizer assim, da Bahia, a escravidão foi muito forte aqui, então tem marcas aí, traços muito históricos a respeito disso. E uma coisa que me chamou muita atenção, olha, tá dando uma pausa aqui, ó o Cristo da Bahia, falando de história, pra quem não sabe, o Cristo da Bahia foi o primeiro Cristo do Brasil não é só o rio que tem um um Cristo, galera? E inclusive, inclusive, o da Bahia é mais antigo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como eu estava falando para vocês, o Cristo daqui é o mais antigo do Brasil, na realidade é o primeiro, né? Então tem muito valor dele. A galera exalta bastante o Cristo do Rio de Janeiro, realmente é lindo, está super bem posicionado, mas o Cristo aqui da Bahia tem muita relevância. E olha lá, galera, estou chegando aqui no farol, é um bom ponto de referência para mim porque está acabando a ciclovia. Eu já andei, na realidade, para essa área daqui e para onde eu quero ir, né? Eu estou indo para o Pelourinho, como eu estava falando para vocês. Pelourinho, ele tem um nome bem peculiar, porque talvez para quem não saiba, Pelourinho era a parede, né? O muro, onde os escravos, eles eram maltratados, né? Castigados. E eu acho bem estranho ao mesmo tempo que, inusitado ali, estarem se utilizando ainda desse nome para caracterizar aqui. Mas uma das coisas que eu acho incrível ao mesmo tempo é que, por mais que tenha tido toda essa história de sofrimento aqui na Bahia, no Nordeste como um todo, levando em consideração a escravidão e tudo mais, quem conhece vai concordar comigo. Você entrou na Bahia, gente. A sensação é maravilhosa. O acolhimento, a energia é muito boa. Então, por mais que tenha toda essa história ruim por trás, a energia é sensacional, é muito boa mesmo. Cara, é lindo aqui, lindo de verdade. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui daquele voo. Pra vocês darem uma olhadinha aqui da região. Bora lá. A minha ideia hoje é dar essa volta aqui por toda a orla, por toda a beira-mar aqui. Até a Basílica do Senhor de Bom Fim. Então, é uma bela pedalada. E tem muita coisa histórica aqui no meio desse trajeto pra quem vai fazer essa pedalada aqui. Tanto os museus, o Pelourinho, como eu comentei pra vocês. O elevador de Lacerda, né, que dá acesso à Cidade Alta aqui, como o pessoal chama. Enfim, vou finalizar ali o rolê na igreja do Senhor de Bom Fim, né, na Basílica. Bora lá. Deixa eu dar uma pedaladinha aqui, que eu já volto a conversar com vocês. Olha lá, galera, consegui trocar aqui a bike. Ai, caramba. É, não tem esclovia mesmo aqui. Bora lá. Cara, vou dar uma paradinha aqui. Pra saber por onde eu vou, qual é o melhor trajeto. E aí, já falo com vocês. Bora lá, já decidi por onde. Eu vou ter que me aguentar nessa subida aqui. Ai, caralho. Pra quem tá acostumado, é só meter a mão no acelerador. Pra quem tá acostumado, é só meter a mão no acelerador. Espera aí, galera. Ai, morri. É muita aladeira, galera. Deixa eu subir andando aqui mesmo. E já volto a gravar pra vocês. Bora. Já fica de dica aí. No momento em que vocês viram eu falando ali onde é que eu iria parar. Ou melhor, que eu iria parar pra dar uma olhada por onde eu iria. Cara, deixem a bike lá e façam essa subida aqui andando. Não vale a pena fazer de bike. Eu acho que eu tô chegando aqui no final da ladeira. Eu vou mostrar pra vocês o trajeto que eu fiz desde a saída do hostel lá do Recanto da Sereia até a minha chegada lá na Basílica do Senhor de Bonfim. Se Deus quiser, eu chego. Mas eu vou mostrar pra vocês justamente esse ponto aqui dessa ladeira que considero ser um pouquinho difícil. mas assim da mesma forma que vocês podem fazer esse trajeto aqui que eu tô fazendo eu pensando bem acredito que se vocês pegassem um Uber ou um ônibus e fosse pra igreja pra Basílica olha, tem uma igreja aqui e fosse pra Basílica depois vocês voltassem pro hostel considerando ali o hostel o local que vocês estariam ficando seria bem mais fácil porque realmente o Pelourinho aquela área ali do centro em que eu tenha visto é a parte alta da cidade então no final das contas vocês só iriam ir rumo ladeira abaixo deixa eu mostrar um pouquinho dessa igreja aqui pra vocês bora lá galerinha já fiz uma uma oração aqui meu agradecimento na paróquia de Nossa Senhora da Vitória se eu não me engano eu deixo aqui nos comentários caso eu tenha colocado errado e agora eu tô indo rumo ao Museu de Arte Moderna acho que é esse o nome do museu deixa eu trocar de bike aqui que aquela também tava com problema não tô dando muita sorte aqui em Recife ou aqui em Salvador não Recife tava tranquilo lá com a bike que eu tinha pego tanto que eu passei o dia inteiro com ela mas bora lá é galerinha olha o que aconteceu comigo aqui eu vim pra essa estação aqui na frente da Basílica e deixei essa bike aqui que a segunda bike tava com problema e fui pegar a única que está aqui só que olha lá desculpe não foi possível desbloquear essa bike vai pra uma próxima estação e tente sabe Deus onde é a próxima mas bora pé agora até essa próxima bike sabe Deus onde é galerinha eu vou ter que dar uma bela de uma pernada aqui ó vem aqui paróquia de Nossa Senhora da Vitória é onde eu tava eu vou ter que passar por toda essa área aqui até a próxima se tiver bike que aqui tá dando zero se não vou ter que passar por mais uma estação e praticamente vou chegar já aqui no Museu de Arte Moderna então bora bora dar uma andada agora que pedalada não vou poder não bora 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 Se inscreva no canal Cheguei de volta aqui numa outra estação Das bikes do Itaú Bora ver se alguma tá funcionando aqui Consegui pegar uma bikezinha aqui Pelo menos aparentemente essa aqui tá Tá boa Agora sim, bora dar uma pedalada Ali uma rampazinha Ih, galerinha É, parece que tá boa essa aqui, hein Vamos lá Tem até uma outra estação ali na frente Ih, o freio dessa aqui tá ruim E vamos lá Vamos lá Olha, queria falar pra vocês Aproveitando aí Deixa eu tentar ir por ali por baixo Que tá bonito o negócio ali Espera lá Sim O que eu tava querendo falar pra vocês Eu vou Daqui de Salvador Pra Itacaré Já tá quase certo E cara, graças a Deus Posso falar pra vocês aí Que as coisas Ou São São divinas mesmo É muita graça de Deus Ou é muita coincidência Porque Olha que lindo isso Caramba Pera aí Que eu já falo com vocês Deixa eu tirar uma foto aqui Caraca Que vista, hein, pessoal Mas o que eu tava falando Olha a ladeira Que eu tava comentando com vocês Eu tô Eu tô indo pra Itacaré E de Itacaré Eu acho melhor Deixa eu ir por aqui Vamos ver onde é que vai dar Se Deus quiser Não vai dar em nada, não E de Itacaré, gente Eu decidi Ir pra Minas Gerais Eu já entrei em contato No Instagram, na realidade Eu fiz uma brincadeirinha aí Com Com vocês Que tão me acompanhando E Dei umas opções aí Pra pessoal escolher E eu tô indo pra Minas Gerais Vou passar ali por Belo Horizonte Eu não vou parar pra filmar aqui Porque O cenário não tá tão lindo assim, não Mas vou pra Belo Horizonte E de Belo Horizonte Eu tô indo pra São Paulo Eu não Eu não optei Ir pelo Rio de Janeiro Ou melhor Vocês mesmo me ajudaram A escolher ir por Minas Gerais Por causa do trajeto Também acredito Que seja um trajeto Bem bacana aí Sair um pouquinho Da praia Mas também Pela Pelo risco Que tá Rio de Janeiro Eu tô com bastante medo De entrar no Rio de Janeiro Não vou mentir pra vocês Então foi uma boa ter Optado por esse trajeto aí Junto aí com vocês E daqui a um mês mais ou menos Pessoal Eu vou tá Pera aí Ai caramba Bora por aqui E daqui a um mês mais ou menos Eu vou tá por São Paulo Um pouco menos no mês Então a minha ideia é É tá ali Conhecendo Itacaré Fechando a Meio que fechando a Bahia Com Itacaré E de lá seguir De uma forma Um pouco mais rápida Pra Pra São Paulo Aí eu creio Que eu vou até ali Uns 15 dias Ou até mesmo menos Só dando uma passada rápida Por cada um dos pontos aí Parando pra dormir No máximo ajeitar um conteúdozinho E seguir pra ver meu filhote Lá em São Paulo Eu tô até com medo galera Que eu tô descendo muito aqui E já vi que vai ser complicado Depois pra eu Pra eu voltar Mas eu acho que se eu vier Pela 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 cidade alta ali Vai ser mais fácil Bora ver Vou falar pra vocês Cara Mas o visual daqui É incrível Eu fiz um videozinho rápido Que eu vou colocar ele na íntegra Pra vocês no No YouTube Só pra quem gosta mesmo De De tá vendo um pouco de paisagem De tá vendo um pouco a cidade ali E aí vou mostrar pra vocês Mas já fiz esse trajeto aqui De moto Eu tava rodando de moto aí Que eu fui comprar uma pecinha Pra Comprar uma ferramenta na realidade Pra minha moto E aí acabou que eu já fiz esse trajeto E realmente ele é muito bonito E olha o elevador lá galera Se eu cheguei no elevador Eu acho que eu já passei o museu Cara Deixa eu procurar aqui uma Uma estação de bike Pra dar uma parada Já falo com vocês Pera lá Mas olha Olha a onda aí Eu resolvi vir por aqui Por baixo E não tem estação Da Das bikes aqui Eu vou ter que dar um jeito De subir ali ó Que a estação é lá pra cima Enfim Bora ver como é que eu vou conseguir Fazer isso É o negócio é saber Agora se vão aceitar a bike Bora ver se eu vou conseguir Entrar com sua bike aqui Olha aí Já tive minha resposta aqui Bora lá Bora procurar Uma estação dessas aqui Da Da bike E dá uma andada por aqui Que tem muita coisa pra conhecer E de bike não vai dar pra Pra parar muito não Bora por aqui Deixa eu primeiro procurar Essa estação Já já mostro mais pra vocês Resolvi fazer um negócio Diferente aqui Eu vou voltar ali pra praça Eu vou gravar mesmo de bike Porque é muita coisa Vou fazer um voozinho ali Pela praça E depois vou dar uma volta aqui De bike mesmo Por essas ruas Porque Eu olhei no mapa aqui E a estação da bike É um pouquinho longe Já é próximo do elevador Então Quando eu chegar pra deixar a bike Eu já vou Descer pelo elevador Então deixa eu conhecer um pouquinho Dessa praça aqui mesmo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos voltar lá para o elevador. De certa forma, até peço desculpa para vocês aí porque o que eu posso mostrar para vocês num passeio desse aí é paisagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei que tu sabe, eu tô vendo. Tchau, tchau. 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 Segura. Tchau, tchau. 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 E acabei pegando um motor Uber Passei por uns mercados também Mercado de frutas Mercado central da cidade Bem bacana inclusive Mas eu fiquei com muito receio De estar com o celular e tudo mais É a única ferramenta que eu tenho Então fiquei com muito medo De talvez perder Mas assim galera Nem eu fiquei nem um pouco decepcionado Com o passeio Estou logo falando isso de cara Mas o tipo de passeio Que eu costumo fazer Eu não consegui fazer aqui em Salvador Como por exemplo O de Recife Que foi pegar a bike e tudo mais Porque é muita coisa gente É muita coisa bonita, é muito museu Tudo é muito histórico, muito mais do que Recife E Recife ali você consegue Trafegar na orla E praticamente conhecer tudo Mas aqui não, aqui é muita coisa mesmo E tem cidade alta, tem cidade baixa Pega elevador, pega bundinho Acabou que o elevador estava com problema E não consegui galera Não consegui conhecer tudo o que eu queria Mas consegui dar uma bela de uma andada Posso dizer que eu pisei em Salvador Mas não conheci nada O tempo que eu estou aqui Realmente eu fiz algumas coisas Mas tem muita coisa gente Salvador, Bahia Falo pra vocês É um local que com certeza Eu vou voltar Algum dia Algum tempo aí Pra passar um bom tempo Na Bahia e conhecer E cara Mesmo falando pra vocês que eu não conheci nada Estou apaixonado por esse estado aqui da Bahia E pela cidade de Salvador Eu me surpreendeu Salvador Muita gente falando sobre perigo Sobre o crime aqui Mas gente Eu tenho que fazer essa comparação Não se compara com o que eu vi Presenciei lá em Recife Que Recife está bem Bem abandonado assim Pelo estado No sentido de moradores Eu mostrei isso aí no vídeo anterior De moradores de rua De usuários de droga Eu fiquei bem triste com isso Como que eu também tinha uma expectativa Muito grande com o Recife E enfim Aqui na Bahia me surpreendeu Pra maior capital do Nordeste A Bahia realmente me surpreendeu Pela Pela estrutura Pelo contrário Eu achei a estrutura muito boa da cidade Eu imaginei que eu ia ver Uma estrutura mais Caída Vamos dizer assim Mas eu achei demais aqui Muito bacana mesmo Enfim galera Eu não vou finalizar o vídeo ainda aqui Eu quero fazer uma coisa especial Que é provar o acarajé Que ainda não provei E na realidade provei ali Uma entradinha de acarajé Que foi quando eu fui almoçar com o meu primo Mas Vou mostrar pra vocês aí A minha experiência com o acarajé ainda Pra finalizar mesmo esse vídeo Valeu? E do rolê de hoje Bora ficar aqui Com aquele Aquela imagem aérea Da igreja de Bonfim Da basílica de Bonfim Valeu? Bora lá galera Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto